E chegou o dia que todos nós esperávamos, o dia em que Rapunzel será resgatada. Ana acabou de receber uma ligação de um caçador de recompensas que não só descobriu o paradeiro de Rapunzel, como descobriu quem é a grande vilã por trás disso tudo. Cláudia Menescal, a Cláudia Menescal que vive nada mais, nada menos aqui, gente, aqui ó, na rua de baixo. Mas a dona Ana vai pra lá, é agora mesmo. Mas antes disso eu preciso mostrar uma coisa pra vocês, que eu entrei no jogo e eu fiquei de cara caída, de queixo aberto. E eu acabei de ver que eu troquei todas as expressões de tão chocada que eu fiquei com isso, meu povo. Isso, 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 isso. Elza está grávida. Quem é o pai do filho de Elza? Elza vai ter um menino ou vai ter uma menina? E vocês sabem o que é mais interessante de tudo? A galera tinha pedido pra Elza ficar solteira, né, como no filme e tal, apesar de ter lá a chipagem dela com a Honey Marine. E teve gente dizendo assim, ah, faz ela ter um nenê pra colocar como nome de Jack Frost. Eu falei, ah, legal, gostei. E acabamos de descobrir quem é o crush de Elza. Gente, como assim? Ele é casado. E ela, com vida própria aqui no jogo, se apaixonou por esse traste que lá na época de as filhas de youtuber era marido de Julia Mine Girl. Meu senhor, que enrosco. O que que eu faço com uma coisa dessas, gente? Me falem, pelo amor de Deus. Não foi Ana que salvou todo mundo do broaco do Hans? Pois bem, vai ser Ana quem vai dar um jeito em Cláudia Menescal. Então aproveitem a tela de load, já deixem o like do vídeo, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram pra ficarem por dentro de todas as novidades. Assistam a todos os nossos vídeos até o final. E se vocês não viram, tivemos três vídeos hoje. Tivemos o segundo episódio do desafio de todos os traços de lote. Tivemos uma live muito legal recriando aí a Malena. E deixa eu aproveitar e colocar aqui, gente. Uma roupa, Ana Ana. Sei lá, de princesa, entendeu? Eu que mando nessa bagaça. Afinal, ela na verdade não é nem mais princesa, ela é rainha. Ah, ok. A celebridade tem acesso restrito. Não seja por isso. A gente vem aqui e chita. Vem aqui e coloca 100% de amizade. E bote na porta desta broca. É, se não tem jeito, um jeito a gente dá, né? O que será que a Ana vai fazer com Cláudia Menescal, gente? Porque da Ana eu não duvido nada. Pode entrar, porque Cláudia não desconfia que Ana já sabe de tudo. Só que, pera lá, Cláudia não está ou está no seu sono de beleza? Não, veio aqui pintar. Ah, entendi tudo, gente. Entendi tudo. Enquanto o Rapunzel está lá presa na torre, né? Fazendo seus bordados e etc. Nossa, Gothel está aqui produzindo quadros. Fala sério. Vem cá, Ana. Coloque ela no seu devido lugar. Vamos colocar aqui, gritar palavras proibidas para a Cláudia. Vamos colocar aqui para insultar. E vamos colocar aqui para interações. Interações não mortais. E ver como é esse de slap. Oh, my gosh. Oh, my gosh! É isso aí! Ah, ela vai se trancar no cofre, é? Vai tentar fugir da Ana assim, é? Ah, que eu feche esse cofre contigo mesma. Oh, gosh. Oh, gosh! Perfect! Eu nem sabia que isso era possível de se fazer. Vai! Vai! Incrimina! Pronto! Agora, a gente vem aqui e chama a polícia. Jesus! Cláudia tentou dar uma lição a Ana e ainda está tirando uma foto para o seu Instagram. Gente, essa mulher não pode. Ela é demais. A polícia já vai chegar. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Nós vamos denunciar a bandida para a polícia. É a polícia? Não! São os paparazzi. Venham! Fotografem tudo! Entrem nessa bagaça! A polícia está chegando! A polícia está chegando! Meu Deus! Os turistas estão aqui todos por perto, gente! E o marido dela também estava pedindo reforços. Jesus! Olhem para um negócio desses! Olhem para um negócio desses! Será que eles vão fazer alguma coisa? Sim! É ela! É ela mesma! Vou colocar aqui, ó, e botar na opção de reportar. Cláudia Menescal, Ana, sem dançar, conte a todos o que foi que ela fez. Ela levou a sua filhinha embora quando ela era pequena. Tudo para poder se manter mais jovem e mais bela. E o policial está todo feliz, gente, por estar na casa de um famoso. Fala sério! Você, loira bruaca, está presa. Eita, o que foi que ele fez? Gente, essa é a nova forma de levar um sim preso? Antigamente, eles pegavam um helicóptero, algemavam e tudo mais. Agora não, é com pó de pirilipim-pim-pim. Eu, eu... Eu, na verdade, acho que foi bug. Eu acho que eu falei errado. Porque eles teletransportaram, mas a mulher escapou! Não é possível! Ela destruiu o helicóptero, gente! Não! Não! Vou reportar de novo! Vou reportar de novo! Jesus amado! Acho que é porque a gente está aqui dentro da mansão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue ver as ações externas. Pronto! Agora sim! Agora sim! Você está presa! Ai! Ufa! Enquanto Ana dava um jeito na broaca, José Bezerra pegou Arthur e se mandaram para a Avelândia do Norte com um mapa, um GPS, mostrando o ponto exato onde Rapunzel estava aprisionada. E sempre muito habilidoso em furtar e invadir locais, José junto com Arthur conseguiu criar essa escada e a posicionou nas muralhas da torre e feio e começou a escalá-la junto com o seu amigo, que nem consegue acreditar que a menina que conheceu é de fato a sua irmã e mal pode esperar para devolvê-la ao seu lugar de origem. Eita, Giovana! Que demora este negócio! Rapunzel nem vai acreditar quando vir os dois. Mas onde será que a menina está? Oi! Ô, de casa! Está tudo muito quieto por aqui. Ah, encontramos Rapunzel, gente! Vem, José! Mas pera lá! Eu acho que é assim. Ela acabou engordando um cadinho? Depois de ficar anos presa na torre, só fazendo comida e comendo para tudo que é lado? Vamos ter que dar um jeitinho nisso. Ele está contando para Rapunzel a sua verdadeira origem. Ele está contando a ela que, na verdade, Cláudia era uma vilã que a sequestrou e levou ela jovenzinha do castelo. Que Arthur é seu irmão e que agora chegou a hora de ela ter o seu local de origem no trono devolvido. Rapunzel não consegue acreditar em tanta maldade e agora se deu conta do porquê que a mãe nunca amou. E pobrezinha, só consegue pensar em comida. Ela está voltando! Ana, corre aqui! A sua filha voltou para casa depois de tantos anos desaparecida. Meu Deus! Precisamos readicionar todos os relacionamentos de Rapunzel. Como será que ela está sozinha? Ela nunca foi, de fato, filha de Cláudia Menescal. Vamos colocar aqui em relacionamentos. Adicionar relacionamento com Christophe, que é o pai. Com Arthur, que é o irmão. E com a Ana, que é a mãe. Vamos ver se está tudo certinho agora? Oxi! Está não, hein? O Christophe ficou como avô! What? Christophe, ele se separou da Ana? Por conta de toda a dor que eles viveram com o sumiço de Rapunzel e se casou com outra pessoa? Esse é o episódio das revelações! Mas não importa. O que ficou para trás, ficou para trás. A partir de agora, esta é uma nova história. E no momento em que Rapunzel entrou no quarto, todas as suas memórias retornaram como se ela acessasse um grande acervo e fizesse o download. E ela ficou completamente estressada com tudo o que aconteceu na sua vida e não está preparada para se tornar uma princesa. Pois tudo o que ela quer é voltar para o campo e cuidar dos seus animais. E o mistério de Evangeline continua. Onde será que ela acabou indo parar, gente? Que loucura! Vocês querem saber o que vai acontecer? Fiquem de olho nessa série. Ana ficou furiosa ao saber da traição. Acompanhe o nascimento do bebê da Elsa e já deixem nos comentários sugestão de nome de menino e de menina. E acompanhem a mudança de visual de Rapunzel e para onde é que ela vai parar. Porque no meio de tanta gente ela não vai conseguir ficar. Mas galera, se gostaram do vídeo de hoje, deixem muito like, se inscrevam no canal. Coloquem aí o emoji secreto de uma estrela e de um policial por conta de Rapunzel ter conseguido ser resgatada. E garoto, acho que está na hora de você devolver todos os itens roubados, não está não? E deixar de ser um ladrãozinho de meia tigela. Então, gente, vou ajeitar tudo por aqui e eu volto com vocês no vídeo amanhã. Um grande beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho